Olá, rapidinho para a gente soltar esse vídeo antes do fechamento. O melhor cara para dizer o que está acontecendo na Ásia é o S&P. E se a gente vai olhar o S&P, ele diz para a gente o seguinte, vamos ver. Ele fala, é, está feio o negócio, está fechando hoje na mínima do dia. E se a gente puser no semanal, porque afinal das contas está fechando a semana, olha, isso está feio pra caramba. Você seguiu o meu conselho da semana passada? Eu falei que eu não ficaria comprado em ações, mas nem que a vaca tuça, com o mercado americano esticado do jeito que estava e com esse vírus dando sopa por aí? Não. Eu estava essa semana, eu estava sentado no banco, no clube que eu frequento, chegou uma moça, uma senhora que faz natação, se encontra lá na natação, minha amiga, falou, botei ele, não sei o quê, e aí, puxa, quase que eu vendi minhas ações, mas agora eu não vou vender mais, né? Eu falei, ah, é, por que você não vai vender mais? Ela falou, ah, porque caiu. Será que o mercado ter caído é algo que justifica a gente não vender? Muita gente fala isso no seu ouvido, né? Olha, caiu tanto, pô, você vai vender agora? Como se o mercado de ações só subisse. Olha, o pessoal está mal acostumado, o mercado está subindo há 12 anos, mas o mercado não só sobe, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por acaso, a intervenção que o governo americano fez nos mercados econômicos mundiais, na economia americana, que influencia a economia mundial, fez com que os mercados subissem durante 12 anos, que é um negócio completamente fora da curva. Muito bem, eu quero falar para você que existe uma armadilha psicológica que está espreitando a gente dentro do mercado, que eu chamo de armadilha de topo e que eu conto nos cursos que eu falo. É a armadilha do, chamada armadilha do topo. E a armadilha do topo é o seguinte, olha, nós não liquidamos as nossas posições na alta, sabe por quê? Porque o topo não chegou no topo ainda, a gente só quer liquidar no topo. A gente tem que saber, entretanto, que a gente não consegue liquidar no topo. Olha, eu tenho raiva de quem liquidar no topo. Não gosto de saber topo, não quero saber de topo. Eu quero liquidar perto do topo. É assim que dá para liquidar. Se você liquidar perto do topo, você é o cara. Se você for querer liquidar no topo, arrogantemente, você vai dançar, porque você vai provavelmente vender antes do topo. Então você tem que deixar o topo acontecer para depois cair fora. Aconteceu um topo, quem sabe é hora. De volta aqui a nossa armadilha, a gente não liquida, porque a gente tem muito mais medo de deixar de ganhar do que de perder. Então como não chegou o topo ainda, como não saiu no jornal, como se fosse o caso, né? Sai no jornal, olha, o topo do mercado e tal. Não, ele não dá aviso, não sai no jornal. A gente tem que elogobrar sobre isso, tá? Então, como a gente tem muito mais medo de deixar de ganhar do que perder, olha, isso é muito louco. Você não tem medo nenhum de perder o que você tem, mas você está comprado em ações. Você não tem medo que o mercado desabe e você perca o que você tem. Você tem medo de deixar de ganhar. Ah, se eu vender agora e voltar a subir. Cara, se você vender agora, a não ser que você tenha comprado semana passada, você está com um baita lucro no papel. E você está vendendo depois do mercado uma tendência de alta até que o mercado subiu 300 e não sei quantos por cento lá no mercado americano, tá? Mas não, a gente tem mais medo de deixar de ganhar do que perder, portanto a gente não vende. Não liquidamos as nossas posições na baixa também. Sabe por que não? Porque a gente tem mais medo de deixar de ganhar do que perder. Mesma coisa, o mercado começa a cair, você não liquida porque você tem medo que ele volte a subir e você liquidou. É uma armadilha. Pode estar certo. É uma armadilha. O Bitcoin chegou lá nos 20 mil e caiu, mas depois ele sobe um tanto aqui, as pessoas ficam todas otimistas e ele volta a cair, cai mais, ele cai em escadinha, né? Depois ele faz todo esse processo aqui e no final das contas caiu 83%. Qual é a solução para esse processo? Você tem que se render, meu amigo, porque você não vai vender no topo. Só quem vende no topo, eu até brinco, é Jesus Cristo, Buda e Maomé, e eles não dão consultoria econômica. A solução, portanto, qual é? Você tem que usar um método, tá? Você não tem a menor ideia de quando é melhor liquidar. Você vai querer liquidar cedo, porque é bom liquidar com lucro. Então a ideia é a gente tentar liquidar perto do topo. Nós temos, e assim eu te ensino no curso, o método dealer. O método dealer, você opera com as chances a favor e controla o risco. E aí a gente tem um sólido método de administrar os stops. Você tomou uma posição, você tem que imaginar o seguinte, olha, a jata S, a sorte está lançada. Bota o stop lá, faz um processo inteligente de ir melhorando esse stop, e quando estopar, estopou. E você tem que operar suficientemente pequeno para quando você for estopado, nem arranha, tá? É isso aí. Eu estou te deixando com isso agora, vou correr rapidamente os mercados e vou publicar rapidamente esse vídeo, porque eu quero publicar isso antes do fechamento. Então, o S&P está fechando assim, terrível, e o Bovespa está fechando assim, eu mostrei o S&P no semanal, né? Isso aqui é o Bovespa no semanal também. O Bovespa está fechando bastante feio também. Se a gente, isso confirmou essa formação, que é topo duplo, tá? Ele tem direito, porque 1, 2, 3, 4, 5, já fez uma onda impulsiva, deve ter uma onda corretiva mais acentuada, deve testar essa reta suporte de longo prazo. Essa reta é confiável pra caramba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Se ele romper essa reta, ele cai aqui, que significa que você está num mercado que tem possibilidade de ter uma quedinha só porque rompeu essa reta de 32,5%. Não tem graça, né? Não tem graça, realmente não tem graça. Eu vou te mostrar outros ativos aqui rapidinho, que são, vamos ver o que o dólar está mostrando pra gente? Olha, o dólar está simplesmente rompendo o topo histórico. Cara, ficou feio pra caramba o negócio. Está feio. Antes de terminar, eu nem vou passar as ações agora. Eu queria sugerir uma nova, um novo procedimento pra gente cumprimentar pessoas aqui no Brasil. Você faz que nem japonês agora. Não dá mão e muito menos beijinho. Se você frequentar locais com acesso de muita gente, use uma máscara. É a N95. Se você estiver espirrando, seja educado, põe uma máscara pra você não passar gripe ou vírus pros outros. Agora, como é desagradável a gente estender a mão, e o cara estender a mão e você não dá a mão, você fala assim, pô, desculpe, é que eu estou resfriado. Eu estou com... Acho que eu estou pegando uma gripe, então eu não vou dar a mão. Inclusive, se o cara insistir, você vai falar, pois é, inclusive eu tenho um amigo que... Um amigão meu que teve comigo agora, que acabou de voltar da China. Aí o cara dá um passo pra trás, ele nem pensa mais em te beijar nem nada, tá? Olha, tem que se precaver, tome vitamina C, tome cúrcuma, gengibre, e se cuida, porque se a gente está na rua, e tem um cara suspeito e vem pra cima da gente, a gente toma providência. Agora, tem um merdinha de um carinha assim, que pode te matar, cara. Então, a gente tem que tomar providência. Vá atrás de máscara, e se cuide, e cuide dos seus, e se você está no mercado, a sua decisão é pra agora. Um abraço, tchau.